No Brasil, o equipamento começou a ser vendido por 8 milhares de reais, mas atualmente é possível encontrá-lo por cerca de 4 milhares de reais, ou 6 milhares de reais, junto a Hero 6 Black. Antes de investir no GoPro Karma, confira a análise completa dos recursos do drone e saiba se ainda vale a pena comprar. GoPro Karma Distância máxima 3 quim, altitude máxima 3.200 quim e tempo de voo, 20 minutos. O design do Karma promete ser um diferencial dobrável. O modelo tem transporte fácil para qualquer lugar de voo e gravação. Fechado, o drone mede 36, 5 por 22, 4 por 3, 9 centímetros, tamanho que deve caber em uma mochila tradicional. Quando aberto, o modelo fica com 33 centímetros por 41, 1 por 11, 7 centímetros. GoPro Karma Tem corpo dobrável para facilitar o transporte e acompanha controle remoto, foto, Viviane Werneck, tech tudo, o drone tem o corpo nas cores branca e preta, 4 hélices em preto e peso de 1 kg. Há ainda um controle remoto que lembra o design de um joystick de videogame e um estabilizador que devem acompanhar o equipamento, além da case para transporte. O Karma não tem câmera embutida. Por ser da GoPro, o aparelho funciona com as action-cans da fabricante que podem ser acopladas em uma peça na parte da frente do quadricóptero. Dessa forma, a resolução depende sempre do equipamento escolhido para integrar ao drone. A Hero 4 Silver, Hero 4 Black e Hero 5 Black e Hero 6 Black são as câmeras compatíveis com o Karma. Os modelos estão à venda no Brasil por preços que vão de R$ 1.200 a R$ 2.300. Entre as opções estão aparelhos com gravação 4K, resistência à água, comandos de voz e microfones de alta qualidade para captação de áudio mesmo durante os voos. O drone da GoPro Hero 6 Black e Hero 5 Black estão entre câmeras compatíveis com o Karma com gravações em 4K. Foto, Luciana Malin e Tec Tudo, o drone da GoPro conta com um estabilizador de três eixos embutido, o que significa que as imagens podem ser feitas de diferentes ângulos sem que ocorram trepidações graves nos vídeos. Além disso, os modelos mais recentes de câmeras da fabricante também contam com estabilização que devem entregar frames ainda mais naturais durante movimentos. Um controle remoto com tela e controladores semelhantes ao de um joystick e acompanham o Karma para auxiliar nos voos. Além do acessório, o drone pode ser controlado por um aplicativo disponível para Android e iPhone e iOS. A ferramenta é útil para gravações complexas, em que uma pessoa pode ficar responsável por pilotar e outra por ajustar a câmera para melhores ângulos, por exemplo. Karma tem controle remoto e simulação de voo para que iniciantes treinem antes de pilotar de verdade. Foto, Ana Kellen Butech e Tudo, o GoPro Karma promete também comandos fáceis para que qualquer um possa pilotar e pousar o aparelho. Nas configurações, há também a opção de simulação de voos com o controle remoto para aumentar o nível de confiança do usuário iniciante antes de começar a usar o drone. Assim como em outros drones, a bateria de um quadricóptero raramente é um diferencial, o Karma conta com autonomia para 20 minutos de voo. Segundo a GoPro, a recarga leva até uma hora. O controle remoto que acompanha o aparelho tem bateria de 4 horas com carregador USB-C. O Mavic Air é um dos concorrentes do GoPro Karma com vídeos em 4K e design dobrável. Foto, divulgação, DJI, os novos drones da DJI com design dobrável e diferentes modos de voo são os principais concorrentes do Karma. O Mavic Air, por exemplo, é um modelo que grava em 4K com câmera de 12 megapixels HDR e pode chegar até 67 km por hora, enquanto o equipamento da GoPro tem velocidade máxima de 54 km por hora. Um concorrente mais simples, o DJI Spark que mede 14 por 5 cm e pesa 300 gramas, filma em até Full HD e tem bateria para até 16 minutos de voo. O preço é mais baixo que o do Karma, custando 499 dólares, aproximadamente 1.880 reais na cotação atual e sem impostos nos Estados Unidos, contra os 599 dólares, 2.260 reais, do quadricóptero da GoPro sem a câmera embutida. O Karma foi lançado em 2016 por 799 dólares, aproximadamente 3.020 reais, sem a GoPro. Com a Hero 5 Session, o drone saía por 999 dólares, 3.770 reais, e com a Hero 5 Black, por 1.099 dólares, 4.150 reais. Após o recol e o fim da fabricação do drone, o preço do modelo caiu para 599 dólares, 2.260 reais, no site oficial da empresa nos Estados Unidos. No Brasil, lojas de varejo vendem o aparelho sozinho por 4 milhares de reais. Acompanhado por uma GoPro Hero 5 Black, o preço passa para cerca de 4.900 reais. Caso opte por uma Hero 6 Black, a mais recente da companhia, o valor chega em 6 milhares de reais no mercado nacional. Logo após ser lançado, o Karma podia ser encontrado no país por 8 milhares de reais. Karma precisou passar por recall logo após o lançamento e em 2018 teve fim da produção anunciado. Foto, Ana Kellenbull. Foto, Ana Kellenull. O que é isso?